Vem cá, e é Jason ou é Jason? É Jason, é quase uma onomatopeia, né? De gibi, é Jason, é. Jason Carlos, da Cruz Fernandes. E a tua mãe gostava de filmes de terror? Ela gostava do Power Ranger vermelho e tal. Ai, que tonto! Mentira! Eu amava Power Rangers, né? Ela tinha o crush do Power Ranger, o vermelho era o Jason, aí eu virei o Jason, olha. Que máximo! Não é louco que é Jason Carlos, né? Tipo, o nome, tipo, Jason Carlos. Maravilhoso. E vem cá, você fala muito da sua mãe, né? Sim. A tua mãe parece ser muito tua amiga, vocês parecem ter um relacionamento muito bonito. Sim, sim. Mas tem uma música também que é pra sua mãe adotiva. Sim, sim, sim. E eu tentei procurar isso e não encontrei. É, eu acho que ela saiu do ar por alguns problemas de digital, mas eu acho que assim, durante a nossa vida, a gente tem pessoas, né? Que tão sempre ali com você, próximas a você, te dando suporte emocional, te dando ajuda, ou tipo, fazendo você passar por determinados momentos. Eu acho que isso é muito importante pra todos nós, sabe? E com certeza tive minhas mães adotivas que passaram pela minha vida, até porque, principalmente, por exemplo, a minha avó. A minha avó, ela me criou no início da minha vida, até os 13 anos. Mas eu, tipo, tenho uma lembrança muito especial dela. E ela é, tipo, como se fosse uma mãe adotiva pra mim também. E aí eu fiz um projeto em 2019 com a Agnes Nunes, que era presenteando mulheres importantes da nossa vida. Foi lindo. Da hora demais, né? Vocês namoraram, não? Não, não, não. Ah, inventei. Ah, adoro. É, não, mas... Uma Vick. Não, namorou, mas pegou. Ah? Não, não, não. Para, Fernanda. Eu amo a Agnes. Agnes, beijo. Ela fazia covers, né, de músicas em, acho que, Campina Grande, na Paraíba. E de uma forma muito magistral, né? Transformar uma música em uma coisa, tipo, uma outra leitura. E aí a gravadora que eu fazia parte, em 2017, contactou ela. Ela veio pro Rio de Janeiro. Fizemos alguns trabalhos pessoais com ela. Fiz um trabalho pessoal com ela também, nesse álbum. Ela faz parte do Zodíaco também, né? Aham. E foi uma parceria muito da hora, pô. A gente construiu bastante coisa bem sinistra, assim. Criar música, assim, com bons parceiros é da hora. Você já se perguntou por que, mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra!